Fala pessoas aqui que tá falando com vocês, eu sou o Toddynho e sejam bem-vindos a parte 3 dos nossos vídeos. Vocês gostam de sofrimento e nós estamos dando sofrimento de graça. Por favor, dá like. Bem, essa é a parte 3. Eu tô indo pra um negócio então... Amanhã vai sair 4 vídeos. Amanhã vai sair 4 vídeos. Bem, vamos falar rápido. A próxima classe, super raros. Eu não vou falar sobre cada personagem super raro, porque a gente tem que terminar esse vídeo hoje ainda pra postar tudo amanhã. Então, vai. O que você acha sobre os Brawlers super raros em todo? Em todos? Em todo. Em completo. Sobre todos. É, pra eles serem um Brawler super raro... O que a Jack tá aqui que é um Brawler super raro? Pra eles serem um Brawler super raro, eu acho que eles tão muito OP. Então, por exemplo, o Carl, ele é OP. A Jack é OP. O Daryl tem o A super dele, ele é OP. Todos os Brawlers super raros são OP. Então, eu sou muito apelães esses Brawlers. Bem, agora vamos pra os Épicos. Bem, o que que... Os Épicos eu acho perigoso a Pan, porque a Pan é a Paipa. A Paipa é tipo um Brawler e o Brawler é tipo uma Paipa. A Pan, ela é tipo um Pouco, mas só que ela tem uma torreta. O Pouco tem só a Super D. A Super D é uma torreta que ela pode esconder ela para curar. Então, isso é muito bom. Bem, esse vídeo só vai ser a opinião do Caio, eu tô nem errei. Bem, Míticos, Caio, sua opinião. Míticos? Ah, mãe. É, o Míticos... Principalmente a Max no futebol, no combate, de qualquer modo. Se ela estiver morrendo, ela pode fugir. No futebol, se ela quiser fazer um gol, é só usar o ult e avançar, mano, porque a Max é muito boa. O Mr. B é bastante roubado também, mas eu não gosto muito dele, assim. Bem, acho que são só esses, eu não lembro também. É, Míticos, o combate também. Bem, vamos para os lendários logo. Bem, eu e o Caio temos o mesmo lendário, o Leon, e a gente já tem uma experiência boa. Eu vou falar dessa vez. O que eu acho dos lendários? Eles são lendários e eles são muito OP's. As ult, os ataques, já que eles são lendários. O Leon e o Sand tem o poder de ficar invisível com suas ultis. O Crow e o Spike, com suas ultis, eles conseguem dar danos altos através de mudas. Praticamente, praticamente, os lendários são semelhantes. Porque Leon e Sand ficam invisíveis. Ficam, quer dizer. Aí, Crow e o Spike, o Crow deixa veneno. O Spike, na ult, meio que é um veneno dele, mano, que deixa muito lento. Sabe? Bem, eu acho que é só isso. Só para eu pedir não ficar só 3 minutos, eu vou jogar aqui de fundo, até eu pegar 9 mil. Porque a gente tem que... Eu estou juntando as caixas para a gente fazer um vídeo para depois de amanhã. Eu não estou prometendo nada. Mas, talvez, saia para depois de amanhã. Porque amanhã vai sair 4 vídeos para vocês. Então, né? Então, depois de amanhã, a gente vai fazer um vídeo sobre abertura de caixas. Eu espero que vocês gostem, porque a gente está juntando muita caixa. Vai ser uma mega caixa. Uma caixa. Depois de amanhã, eu tenho muita pouca caixa. Vai ser uma mega caixa. Uma caixa. E algumas pequenas, talvez. Não tantas. Não, a gente vai juntar mais. A gente vai juntar mais depois de amanhã, não. A gente vai juntar uma semana. Não, uma semana, não. Uns 5 dias. Um mês. Exatamente. Vamos ficar... A gente vai ficar um mês juntando caixa. Eu sinto o lance. Uma semaninha aí. E aí, a gente junta caixa. E nesse período de uma semana, a gente traz a abertura aí para vocês. Se eu ganhar lendário... Eu estou com duplicador. Eu estou com... Eu acabei de conseguir mais uma gata. Estou com três pequenas e uma grande. Bem... Se eu ganhar lendário... Eu vou... Eu vou disponibilizar meu... Estou só. Não vou... Eu vou chamar alguém para vir para o canal. Se eu ganhar lendário. Talvez... Olha aqui, ó. Nós chamei... Talvez se vocês quiserem... Talvez... Se vocês quiserem, a gente vai estar fazendo o grupo no WhatsApp aí. Deixando nas descrições para vocês não entrarem. Se vocês quiserem, comentem aí. O grupo do canal Dicas Brawl aí. Vocês vão mandar as curiosidades e o que vocês estão sabendo do Brawl aí para a gente. Ah, ok. Vocês vão ser nosso mapa. Também deixe estar perdendo. Estou perdendo só dois. Eu também. Bem, vocês vão ser nosso mapa. Ok. Agora vamos... Agora vamos... Vamos falar. Bem, enquanto a gente está upando, eu queria falar uma coisa. Nós provavelmente temos dois amigos que poderiam participar do nosso grupo. Mas, claro, depende de vocês deixarem o likezinho. E falarem que querem ver. Um deles é... É o Pedrinho. Mais conhecido como Pedro Frank. Só que ele perdeu a... Tá, tentando a gente que ele é. Quando a gente... Ele vai ser por chat, ok? Felizmente. Felizmente também. Vocês não vão escutar a voz dele. Tante. E também tem a Amanda. E ganhou um lendário nos primeiros dias jogando. E ganhou um lendário nos primeiros dias jogando. Você está falando o nome. Você está falando o nome. Não era para falar o nome. É, Miser. Aê, gente. Manda muito. Eu sou a identidade secreta. Só a minha... Eu sou muito otária. Eu falo a identidade secreta de todo mundo, menos a minha. Falou o nome de todo mundo. Menos o meu. Eu falo de todo mundo. Eu sou todinha. Nossa, que bullying. O pessoal está me fazendo bullying. Não, estão me fazendo bullying aqui. Só porque eu sou americano. Agora que bora pegar as 9 mil. Tem que pegar logo. Porque depois a gente vai ter que fazer. Olha, sério. Eu estou muito ferrado. Por favor, se você for a primeira pessoa a ver esse canal, compartilhe. Por favor. Eu estou muito... Eu estou cansado já. Eu estou com a minha coluna doendo. Eu estou silencioso na minha casa para gravar. Eu estou gravando dentro de um closet quente. A gente já está há uma hora gravando o vídeo. Uma hora. E é isso. A gente gravou assim. E eu não estou contando os vídeos que deram errado. Se algum dia der certo, a gente até mostra para vocês um vídeo de erro de gravação. Um vídeo não. Uma maratona. Vocês vão ver como que é o Kaique atrás das câmeras. Se eu fosse o nome. Que burro. Um prazer para ele. Não. O Gui é meu apelido. Meu nome real. Ninguém sabe. Ah, se eu fosse apetite. Tá. O que é o que é o Kaique atrás das câmeras. De preparo. Para, vai que lá. Bem. Eu sou um cabeção mesmo. Bem. Pessoas, o vídeo está há nove minutos. Vai ser só mais uma partida. Tem que ganhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem que ganhar com a partida. Nossa. Você caiu com sete. Não, tem que ganhar a partida. Não. Nós temos que ganhar a partida. E o vídeo vai acabar. Porque sim. E também porque eu estou indo para um lugar. Então. Bora. Bora aqui. Bora. Batatinha louca. E que tem nome de batatinha louca. Para aqui. Nossa. Se vocês souberem como arrumar a qualidade dos vídeos. Para ele não ficar naquela qualidade horrível. de filme americano de filme americano. De filme americano de 1940. De filme americano de 1940. Fala para a gente. O Caio não postou nenhum vídeo ainda no canal. E eu fazendo história aqui. Postando 500 para eu postar. E eu que sofro. Porque eu tenho que... O Caio vai postar dois vídeos. Os primeiros dois vídeos. E eu vou ter que sofrer para lembrar a ordem dos vídeos que a gente gravou. Uhum. A gente gravou uns 5 hoje. Mas a gente está... Para postar. Isso está mostrando o tanto que eu amo. Isso é para não deixar o canal vazio. Sem conteúdo. Que nem eu fiz com o meu... Agora que eu parei para pensar. O nosso canal aqui. Porque eu não postei vídeo no meu canal. A gente tem uns 2 inscritos. Eu sei que no meu canal tem muito humilde. E eles ajudam. A gente tem 2 inscritos. Por favor. Se um de vocês está vendo pelo Caio. Por favor. Vem aqui. E ajuda a gente. Finalmente. Chegamos a quantidade. O fim do vídeo. Finalmente. Essa linda imagem. Bem. O vídeo vai acabar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje ainda vai chegar 2 vídeos no canal. Um vai ser postado agora. E o outro à noite. Bem. Meu nome é Toddynho. Meu nome é Toddynho. E esse é meu jeito. Falou para vocês.